Eu estou muito satisfeita hoje com o seu casamento. Eu estou aqui aprontando aqui, meu filho. Eu quero te ver tão bonitinha lá na igreja. E a Bruna? Bruna, minha netinha, muito bonitinha que você vai ficar. Você vai ficar parecendo uma boneca. Conviver com você é a coisa mais maravilhosa da vida. Me apoia em tudo que eu vou fazer. Estar sempre do meu lado e partilhar a vida com você é um presente de Deus. É muito bom. Esses momentos que a gente passa junto é uma aprendizada a cada dia. Então, a gente como casal, a gente vai dar muito certo aí, se Deus quiser. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Que Nossa Senhora das Graças possa ser a luz e a lâmpada para as vossas decisões, para os vossos sentimentos. E que ela nos cubra com o seu manto sagrado de vida e amor, hoje e sempre. Recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus uniu, e do Filho, 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 e do Filho. E do Filho, e do Filho, e do Filho. Que Deus uniu, e do Filho, e do Filho, e do Filho. E do Filho, 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 e do Filho. E Deus, aí habita. Sim. 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 Aplausos